As notícias do nosso estado, agora de cara nova. A política, a saúde, a economia, o trânsito e a previsão completa do tempo. Tudo isso você acompanha de segunda a sexta no Rio Grande Record. Eu sou o Rafael Rocha e te espero aqui no Rio Grande Record. Eu sou o Rafael Rocha.